E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. O jogo demonstrado dessa vez é o Rumble Roses, que é um jogo de... vamos dizer, luta livre, assim. Entendeu? Esse jogo é indicado para a faixa etária de 14 a 15 anos. É, essa faixa etária de idade é meio complicada. É um jogo que só tem Roses, que significa o quê? Mulheres, rosas, isso aí. Vamos aqui, ó, Mood Match Match, que significa lutar na lama por título, uma partida normal mesmo. Vou escolher aqui uma personagem qualquer. Vou ousar, deixa eu ver. Vou rodar essa daqui, a enfermeira. Pronto. Escolher a arena, tá bom essa aqui. Essa aqui é uma luta livre com mulheres, entendeu? O que acontece? Eles lutam na lama, lutam em um monte de ambientes, entendeu? É mais para demonstrar o jogo, entendeu? Quem tem curiosidades aí, o jogo... Tá acostumado a jogar com um monte de barbado, homem batendo em homem, entendeu? Se quiser fazer uma diferença, jogar um jogo diferente, é esse jogo aqui, ó. Rumble Roses é um jogo de luta livre. Você pode bater na mulher até cansar, entendeu? Tá aí entrando a enfermeira aí, com o termômetro num lugar que não era para colocar, sujando o termômetro. Tá sua carteirinha, seu equipamento de exame, entendeu? Pronto, vamos à próxima... Pronto, vamos lá. Vamos lá, tia, vamos lá. Tá aí testando os batimentos cardíacos, estão normais. Agora entrando a desafiante. Ela faz um ar de mistério, se esconde atrás de um chapéu. É, cowboy, a menina cowboy O gráfico desse jogo, pessoal, é um gráfico muito bom, entendeu É que é uma realidade muito impressionante Entendeu, ele não é recomendado para menores de 15 anos Em alguns países foram proibidos para menores até de 18 Entendeu, mas é um jogo de luta, pessoal Quem vê maldade de tudo, vai ver maldade de tudo, não adianta É um jogo de luta e hoje em dia, na atualidade, o marketing faz tudo, né Está aí, ó Garota cowboy Vamos partir para a porradaria agora Isso aí é um jogo lançado para os marmanjos Para os homens com mais idade Recolheu a plataforma, não tem como sair agora Agora é a Vera Metal Gear Solid, olha lá Os comercial lá embaixo, Metal Gear é contra Konami é Konami, né, cara Konami em tudo Começou a porradaria agora Porradaria franca agora Trocação Eu vou ficar macetando, mas sim Só lamento Joelhadão na cara, levantou, chamou para a mão Deu um chutinho lá, naquelas partes lá Mais um Errou o golpe Esse golpe Poxa, reagiu rápido, hein Porra Porrada Tá compor Caraca E aí, devagar ele Poxa Tentar a finalização Quase finalizei Nossa Quase Toma Chutar mesmo Tu viu esse chute Aqui é a defesa E aqui é o chute Ah, o chute relâmpago Toma 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 Só põe um bonito Isso é um espírito Colheu outro personagem aqui Jogar mais uma vez Esse é branco Esse jogo aqui é no Playstation 2 Ele também tem uma versão para o Xbox 360 Eu só não sei informar Se tem para o PS3 Porque no PS3 eu não vi esse jogo até hoje Vou jogar com a diabinha Eu vou trocar o modo de jogo É melhor Toma Story Mode Story Mode Vou escolher a primeira personagem Porque o Story Mode, cara Ele vai seguindo Ele vai seguindo a determinada ordem E vai contando a história de cada Cada personagem, entendeu Por exemplo, eu escolhi aquela primeira ali Mas eu não vou ficar com ela até o final não, mano Dependendo da minha ação Se eu perder com uma certa pessoa ali Com uma certa oponente Eu vou trocar ela, entendeu Mas eu vou fazer até o final dela Da história dela, entendeu Aí a cada vez que você zera com um personagem Você libera uma nova roupa Mais ousada Roupa mais ousada Só posso garantir isso Aí a entrada dela Entrou até uma entrada bem simples Que é uma cortina Já entra já Tá branca A mulher não precisa Não pega um sol há anos Coçou o nariz O que ela tava cheirando ali Que ela coçou o nariz, hein Entrou na arena Cara, fechada Parece que tá aqui trabalhando no bop Eita, filho da porrada Ó Ó Ó o esquema da baixinha Ó Zero Fighter Heiko Kinomoto É, japonesa Aí, vamos agora A desafiante A desafiante Quem vai ser desafiante Nem preste atenção, cara Deixa eu ver quem é Partida normal Partida normal Recolheu a plataforma É, mas a desafiante Não vai entrar Não Recolheu porque vai entrar Pelo outro lado Nem apresentou Candy Kenny Toma Até que eu gostei dessa boneca Ela é bem Ih, vou aplicar já Um primeiro já Tentativa Toma Toma Caraca Mulher bate muito Maluco Mulher bate muito Maluco Vem cá Vai que faz a provocação Calma aí Pô, errei o botão Gente Pelo amor de Deus Ih, sai de mim Sai de mim Porrada Sério que eu precisava Errar tanto Que isso Ah, subiu pra dar um cascudo Podia dar um cascudo no chão Que, vai ficar pelando isso aí agora, mano É, sai saindo Ai, errei o golpe Errei esse golpe aí, cara Toma Toma Ai, se pega no carão Ih, o que é isso Que ousadia É essa Ih, agora fechei Quase Oh, solta o cabelo Briga de mulher Sempre tem que ter Pega cabelo, cara Por quê? Porque as mulheres Não podem lutar Igual aquelas mulheres Do MMA Que é só tiro, porrada e bomba Tá muito longe, né Ih, mas assim Deu uma Uma tingindinha de leve Agora De cara no chão Ih, sai fora, mano Tiro, porrada e bomba Vamos Cadê o vento ali, mano Tá lá Ih, eu tô até jogando bem Esse jogo aqui, cara Esse jogo aqui, cara Ah, errei Foi muito longe Tenta fechar logo Esse círculo logo Eu tenho um especial aí Pra usar, hein Já vi que eu Ai, melhor Saiu saindo Para de apelar, pô Larga Ó, especial Caiu, mano Ó Toma Especial dela Eu mandei, ó Ó Ganhei PINFALL Tá aí Venci, ó Pessoal Se inscreve no canal aí, pessoal E acompanha nossos vídeos aí Qualquer sugestão Será muito bem-vinda Para melhorar o canal Entendeu Se gostou Dá um like Valeu, pessoal Fui Evil Rose Eu sabia Que algo não era certo Vai embora Rê Co Ó Pera 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 Por que você Deixar Não 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 pode ser